E foi lá na agendinha que você conheceu o Roy também? Não. Não? Como você conheceu o Roy? Não, eu já cantava aqui. Acho que foi o Gugu, viu? O Gugu que foi o cupido. Coisas de Gugu, de Gugu. Estou passada, Gugu. Engomada no capide, né? Liza, leza. Liza, leve e solta, literalmente. Tô lesada. E aí você... Na verdade, quem me paquerava, quem me dava uma paqueradinha, era o Rick Marti, tá, meu bem? O Rick Marti te paquerava? É, era assim. Aí tinha uma ciumeira dos dois. E o Roy, o Roy, assim, sabe? Eu tô muito feliz, assim. Mas o Rick nunca chegou a rolar um beijinho? Não, não, só pela ligação. O Roy não atende, não, não sei o quê. Mas o Rick chegou a dar em cima de você? Era paquerinha, era muito criança. Negócio de ligaçãozinha, de telefone. Não, não, não. Ai, gente, o Mário ia ser... Ia fazer pela gente, todo mundo tinha vontade de beijar o Rick. O Rick tá lindo, né? Ai, o Rick. Gente, lindo demais. Até a coisa que ele quiser, mas ele não quer, né? Não, mulher, você é casada. Esqueceu. Não, não é problema, mas o Bito bem resolvido. O Gabriel é... É... Ele confia. Ele não liga? Não, ia ligar pra Rick Marti? Se quiser trazer o Rick pro relacionamento. Hã? Uma homenagem. Não, eu não tenho cabeça. Não tenho, não tenho. Nunca fiz. Nunca fez, Marcos? Nunca fiz. Assim... Não, eu não tenho cabeça. Tchau.